Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta depois de um ano praticamente um ano cravado aí Timberborn acabou de sair aí o update 2 né eu já vinha acompanhando já algum tempo já a fase experimental do jogo mas era complicado sabe começar a nova série a gente já sabe como é que isso funciona no one a gente passou por isso várias vezes né de ter que parar uma série porque teve uma atualização que quebrou o save então eu resolvi esperar até que realmente soltassem o update tá o que que tem de mais interessante nesse update bom durante a jogatina eu vou ir mostrando para vocês então eu vou vamos começar aqui o novo jogo né que aí no jogo a gente gente já começa a falar sobre isso né vamos começar o novo jogo eu não gosto muito da dos calda presta não tá eu gosto de jogar com os dentes de ferro eu acho calda presta muito fácil né essa é a palavra que eu acho que eu quero usar acho calda presta muito fácil acho que o dente de ferro é um jogo ali mais é mais gerenciável né os dentes de ferro mas no calda presta Ok tem quem gosta de jogar mas eu não gosto tá eu prefiro os dentes de ferro como lá eu acho que eu não vou escolher um mapa tão grande não igual eu fiz na temporada passada que depois começa a largar muito né as minhas bases costumam ser grandes né então eu acho que eu vou de cânion acho que eu vou de cânion vamos lá vamos começar no cânion então é eu acho que seria interessante a gente jogar no difícil dessa vez né da outra vez foi uma série para apresentar o jogo a gente viu diversos aspectos né várias nuances ali do jogo mas eu acho que agora a gente já tá preparado para começar aí no que o desenvolvedor considera difícil para o jogo né então vamos lá vamos começar beleza iniciou-se o jogo aqui e o nome do nosso assentamento vai ser dentes modificados aí você me pergunta Marcelo porque esse nome bom porque eu resolvi fazer essa série aqui com alguns mods instalados tá é não são mods que de fato mudam mecânicas do jogo só deve ter um ou dois ali que inserem uma mecânica que né vai ajudar bastante as nossas construções né mas no geral geral são mais mods visuais mesmo né então vamos começar aqui dá aquela pausa né de sempre né no início deixa eu só lembrar como é que é esse mapa apesar que eu acho que eu nunca joguei nesse mapa tá uma grande área aqui atrás ok tá beleza hum tá nascente aqui desce por aqui e já termina o mapa ali beleza beleza tem aqui algum local aqui para abrir para aqui a mina infinita né ruínas subterrâneas beleza tá é é um creme o meu né o nome de né é um creme o que é aqui a parte central gente começa tem um espacinho lá tem mais uma mina aqui em cima beleza ótimo tá vamos lá vamos falar um pouquinho sobre as atualizações do jogo antes de começar de fato e sobre os mods que eu tenho instalado vamos começar pelos mods né o primeiro mod aí que eu tenho instalado é o mod de inverter construções né então agora apertando F eu posso flipar né a construção né isso aqui não tem no jogo você só pode girar as construções no jogo mas agora com esse mod eu posso flipar elas para deixar a coisa mais interessante aí na na hora de construir né é na parte de energia nós temos aqui é as baterias já fazem parte do update do jogo né mas eu instalei o mod aqui de de transmissores de energia vertical né então são esses quatro transmissores de energia que a gente vai ver durante a série tá que são os vertical e esse aqui que vai para todos os lados né os verticais são esses três aqui ó tá também instalei o modzinho visual aqui que coloca um chapeuzinho de sapo nos nos castores né só visualzinho só para gente né se divertir aí com o visual é o mod de escadas né esse aqui é o mod eu acho que vai ser mais impactante no nosso no nosso save aí né que ele faz com que os duplicantes consigam subir na vertical né não precisa ficar fazendo círculos né de construção de escada para que eles possam subir né eles conseguem fazer uma escada vertical de uma vez para chegar até onde quiser aí né tem que respeitar ali um 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 esqueminha ali da rua ali mas no geral é só isso tá é o outro é um mod de automação né mas esse a gente vai conseguir ver melhor depois que o jogo já tiver rolando que ele é um mod que ele automatiza as bombas de água e as comportas de água tá tem que fazer algumas configurações junto com o medidor de fluxo né tem que fazer algumas automações ali algumas configurações desculpa mas no geral é para automatizar os as comportas tá gente vai aprender a usar ele aí durante a série temos também instalado o mod botões de categoria o que que é esse mod esse mod eu já vou aproveitar para mostrar um outro mod que é o mod de é ruas né que eu instalei que ele dá mais tipos de rua tá não gasta-se nada não faz diferença nenhuma é só visual tá mas qual que é a ideia aqui é o mod que eu tô instalado é o mod que levanta esse outro botão é um botão que cria outros botões porque se eu não tivesse com esse modo instalado eu não poderia usar esse aqui das ruas tá vendo que quando eu clico na rua aqui ó abre-se uma outra opção de botões aqui em cima tá isso aqui são dois modos ao mesmo tempo tá então é só visual também né temos também o mod de decoração aqui ó modzinho de decoração das é das represas né tem várias opções a gente vai ver durante a série também e o mod de aqui ó de comportas maiores né tá vendo tem comportas de quatro cinco seis sete oito nove dez e cada uma com seu valor de pesquisa ali específico não é barato né sete mil e duzentos eu acho que é o mais caro de pesquisa que tem no jogo né e basicamente são esses os modos que eu tenho instalado tá de mod é só isso mesmo não tem mais nada instalado não agora vamos falar sobre a atualização bom foram inseridas várias mecânicas novas no jogo né né da da passada da série passada para essa mas eu queria dar aqui atenção a duas em específico né a primeira delas é claro são os golems né que a gente vai trabalhar com eles aqui tá é fábrica de peças de golem né a montadora de golems e a estação de recarga dos golems e a torre de comando tá essas duas aqui estação de a torre de recarga e a torre de comando elas são exclusivas do do dente de ferro né essas duas aqui a gente vai ver durante a série também os golems eles funcionam tipo os autômatos no no proche punk tá é na mesma pegadinha bem interessante eles dão uma força de trabalho aí imensa para o jogo tá e vai ser bem legal trabalhar com eles né foram inseridos outros detalhes aí né como por exemplo detalhes mais visuais agora você tem uma uma visualização melhor ali dos da situação atual do seu dos seus castores né a aba de bem-estar foi remodelada completamente então agora o bem-estar tá bem separadinho e cada um desses bem-estar aqui eles dão um bônus positivo para os castores né que somando tudo deixa os castores muito mais eficientes tá e aqui ó nesse nesse botão aqui em cima aqui do lado do lado do bem-estar e ele traz para gente uma visão geral muito melhor agora do que os castores estão fazendo aonde eles estão fazendo como eles estão fazendo tá então ficou muito interessante essa visão aqui que você pode ter uma visão global né claro de todos os distritos e a visão separadinha distrito por distrito então você tem visualização de população de moradia de locais de trabalho de de armazenamento de energia é qualidade de vida né são as estruturas de qualidade de vida e esse aqui galera migração esse aqui é o quente pelando dessa atualização tá com esse botão aqui a gente agora consegue distribuir os castores automaticamente entre os distritos vocês lembram na série anterior que era um do inferno que a base principal ficava lá com 300 castor e aí você tinha que manualmente ficar separando os castor levando um lado para o outro não não tem mais isso tá agora você pode configurar automaticamente você seta aqui por exemplo distrito 1 qual vai ser o mínimo de castor que eu quero no distrito 1 tem que ter no mínimo 100 por exemplo né tem que ter no mínimo 100 castores adultos e quantas crianças tem que ter no mínimo 50 crianças tá esse aqui vai ser o mínimo esse aqui vai ser o mínimo que esse distrito vai trabalhar qualquer excedente desse mínimo que ele tiver nós temos aqui a situação de imigração automática habilitada e a emigração automática habilitada e que esses dois botões aqui querem dizer querem dizer que se tiver um distrito que tiver acima do mínimo vai sair o castor de lá e vai mandar para cá para suprir e se esse distrito aqui sair do máximo e esse botão de imigração estiver habilitado ele vai suprir um distrito que esteja faltando castores então isso aqui galera isso aqui é o quente pelando dessa atualização tá isso aqui a gente tá falando de gerenciamento no talo tá essa daqui a água de gerenciamento do Timberborn a partir de agora tá depois é que a gente tiver com vários outros distritos aí vai ficar mais legal ainda observar essa ferramenta mas estejam cientes que isso aqui vai fazer muita gente voltar a jogar Timberborn que tinha parado porque o endgame fica um saco ficar movimentando castores né então essa tela aqui tá de migração vai fazer toda a diferença aí para a galera voltar a jogar Timberborn que não tava sabendo disso aqui tá então basicamente é isso que interessante tem plantações novas né tem plantações é cadê aqui ó tem a a fazenda aquática né tem um monte de coisa né tem plantas que só nascem debaixo da água tal tem várias coisas que a gente vai ver durante a série tá não se preocupem que eu só não quis explanar aqui no início aqui para não ficar perdendo tempo mas eu queria muito mostrar para vocês sobre os golems que foram inseridos né é a mina infinita né que também foi foi inserida que a gente vai passar por ela mais para frente e é claro né o tem um gerenciamento aí de migração do jogo falar também um pouquinho sobre os mods e basicamente é isso tá vamos lá sem mais falatório vamos começar o joguinho aqui bom deixa eu ver aqui estamos com sete adultos né sete adultos com a aba aqui ó como é que ficou melhor agora a gente consegue ver que são sete adultos quatro crianças né aqui nós temos a aba de camas ocupadas camas livres e sem moradia no caso todos estão sem moradia né e aqui embaixo os trabalhos né como é que estão então nós temos dois trabalhadores zero vagas disponíveis e cinco catores parados então isso quer dizer que tem cinco trabalhadores disponíveis para assumir qualquer função então vamos começar aqui colocando uma uma ruinha acho que eu vou começar com essa essa de tijolos aqui é interessante né vamos começar com essa coisa de tijolos aqui ó aí que da hora puxar para cá e vamos puxar nessa direção aqui ó pegando essa área porque eu não quero usar muito da área verde depois a gente vai plantar né E aí daqui eu vou puxar para cá né que depois vou ter que subir lá para pegar mais árvores também a gente já pode até puxar a rua até aqui ó né para dar um direcionamento e como nós temos cinco castores disponíveis na verdade eu vou deixar seis disponíveis eu vou tirar mais um aqui dos trabalhadores aqui e já vou disponibilizar um posto de lenhadores aqui ó seis postos de lenhadores um dois três quatro cinco seis botar essa galera toda para pegar tronco né o tronco é o a matéria-prima do jogo né então se você não tiver tronco praticamente nada acontece em termos de construção na no timber board então para iniciar nós vamos iniciar dessa forma na verdade vou por quatro construtores para eles construírem né E aí depois que tiver construído todos esses locais aqui vamos já disponibilizar aqui uma área para coleta de de madeira essa área aqui para eles coletarem madeira né que são eles não coletam certo lá os quatro construtores já foram lá por isso que eu tive que colocar quatro construtores né para agilizar esse trabalho e depois nós vamos precisar do que de água né que começa com zero de água no jogo né então interessante aqui botar uma bombinha aqui de água que eu deveria por aqui ela né vou remover isso aqui ó remove esse daqui remove esse daqui vou colocar uma bombinha d'água aqui ó dessa forma falar já estão construindo né mais dois então vou tirar agora três daqui e vou deixar só um como construtor ou dois deixar só um como construtor né as crianças aos poucos elas vão envelhecendo vamos falar um pouquinho aqui só dá uma pausa né que mudou toda aba aqui dos construtores aqui de como eles é encaram o bem-estar né agora o bem-estar ele vai de 0 até 58 se não me engano tá acho que o bem-estar máximo é a soma de todos esses números aqui tá no final se não me falha a memória da 58 né e cada vez que você vai aumentando o bem-estar deles vai vai mostrando ali o que que falta para melhorar a próxima vez então por exemplo para aumentar a velocidade de trabalho desse castor aqui ele precisa ter pelo menos cinco de bem-estar né no momento ele tem zero então quando ele tiver 5 ele vai aumentar 10 por cento e vai me mostrar quanto que precisa para aumentar o próximo o próximo nível tá assim como a velocidade de deslocamento e assim como um dos pontos mais importantes que a expectativa de vida do castor né que é o tempo que ele vai demorar para morrer né e as crianças também cadê tem alguma criança aqui aqui ó uma criança aqui né que a única diferença que as crianças não tem força de velocidade de trabalho né elas tem velocidade de envelhecimento então quanto mais bem-estar a gente fornecer para as crianças também né mais rápido elas vão envelhecer e vão poder trabalhar tá então é muito importante focar no bem-estar né vamos soltar aqui a galera vai começar a pegar madeira né já deveria estar pegando cadê aí beleza ok é o primeiro dia eu gosto de que ninguém durma né então vamos colocar aqui trabalhar 24 horas no primeiro dia esquemão Oxygen Not Included né perfeito e eles já começaram ali a cortar madeira ok então tem que ter quatro crianças paradas e mais um parado né que ele vai começar a pegar agora os troncos para poder construir a parte da ah eu tô no hard mano não posso brincar com isso aqui não hein eu preciso disponibilizar já aqui ó tá eu vou colocar a prioridade máxima aqui na construção né vamos paralisar essa daqui e vou colocar dois construtores aí vou trabalhar com dois né eu posso também fazer isso através do painel né aqui em cima aqui o painel de trabalho cadê aqui ó pelo painel de trabalho também posso fazer toda essa movimentação que eu fiz agora eu podia ter tirado um aqui ter colocado para trabalhar né no caso aqui os postos ali de tá ligado para quando ficar ocioso né para ele transportar então talvez não seja uma ideia já colocar aqui um armazenamento de troncos aqui né acho que seria interessante né para que eles não fiquem também enchendo ali toda aquela área a prioridade já tá aqui ó reparem que esses botões aqui são do mod tá esses botões aqui são para automatizar a bomba d'água mas por enquanto a gente ainda não vai mexer com isso começou a construção eu preciso de um local para armazenar essa água preciso de uma caixa caixa d'água pequena pelo menos né para distribuir aí melhor essa coisa da água e vamos começar a pensar já aqui na represa represar já essa área aqui porque estamos no hard e a seca ela vem forte aí no hard toma cuidado se você nunca jogou no hard estamos falando aí de mais para frente no jogo aí cerca de 30 dias 40 dias tá então não brinca no hard não deixa eu disponibilizar aqui essa represinha aqui e vamos colocar o jogo na velocidade 2 que a velocidade 1 é quase parando né nesse jogo aqui é quase parando então temos sete trabalhadores de sete adultos então tá todo mundo trabalhando tá tudo certo então agora prioridade alta nesse aqui né prioridade mais ou menos alta neste aqui para que já já eles começam a colocar os troncos aqui dentro então peraí deixou diminuir a velocidade de novo aqui eu preciso pensar é eu tenho 86 de comida que é meio que o suficiente para pelo menos iniciar mas eu já acho legal já botar aqui o posto de coleta eu não vou ficar explicando as coisas tá porque é para quem quiser entender melhor o básico do jogo eu aconselho né a segunda tem a primeira temporada desculpa do Timberborn que tem no canal que eu provavelmente vou deixar no card aqui desse episódio né para que vocês assistam entendam as mecânicas básicas né porque agora a gente já tá um pouco mais avançado no jogo e é complicado ficar explicando que cada construção vai fazer como funcionam as mecânicas de água tal eu também tenho um vídeo que fala especificamente sobre as mecânicas do jogo no geral tá foram feitas algumas mudanças nas mecânicas da água do jogo mas não é coisa tão tão gritante eu acho que o que gritou mais mesmo no jogo foram as mudanças referente a produção de energia com a roda d'água tá roda d'água ela teve algumas mudanças aí com relação a velocidade que a água se desloca no jogo tá aqui agora mudou bastante sair mas no geral o guia ainda é bem útil né para quem não conhece absolutamente nada sobre o jogo e eu tenho certeza que muita gente vai cair de paraquedas olhando esse vídeo aqui e não vai estar entendendo nada né então volta lá na primeira série lá pelo menos nos primeiros episódios para entender o básico né reparem que agora a gente tem umas árvores aqui diferenciadas também porque elas produzem seiva né é tem agora um cara que extrai a seiva das árvores tudo isso a gente vai ver durante a série tá não se preocupem que tudo será explorado aqui nessa série é eles estão no primeiro dia de trabalho aqui vamos acelerar mais um pouquinho já tá construindo aqui já construiu a caixa d'água tem um trabalhador beleza já tem alguém pegando água é muito importante tá porque começa-se com um zero de água no jogo então tem que tomar muito cuidado né porque os castores eles sentem sede muito rápido e a água faz parte do bem-estar né dos castores né então eles tem que comer e beber que é uma necessidade básica deles aqui ó necessidades básicas fome sede e sono tá o abrigo né e os pelos molhados tá são são todas necessidades básicas tá o abrigo a gente já vai colocar agora já o moradia vamos disponibilizar um abrigo aqui ou aqui vou colocar um para trás tá porque depois a gente pode subir com escadas para colocar um abrigo em cima do outro então vou colocar um abrigo aqui e um abrigo aqui como eu tenho 11 castores né cada abrigo só cabe 10 então vamos dar a prioridade pelo menos nesse aqui ó na construção dele certo temos água aqui esse cara vai começar a pegar as bagas e os dentes de ferro eles têm a mecânica de reprodução através da do casulo de incubação né tem que entregar aqui bagas e água para que comece a nascer os novos castores eu acho que quatro é um bom número se não mudou essa mecânica eu acredito que quatro a gente consiga manter uma população média e de 50 castores né com quatro incubadoras então acho que quatro é o suficiente aí pelo menos para começar já tá construindo ali a casinha só que eu tenho que ligar ela numa rua né vamos ligar ela aqui ó e a outra aqui também certo 30 tábuas já tem o água sendo produzida é eu tô com medo da seca tá seca vem muito rápido no hard então vamos acelerar aqui o processo usando aqui o botão de prioridades dessa área aqui ó eu quero que construa muito rápido esses caras aqui ó tá dessa forma que eles vão dar prioridade nessa construção ó o mais um castor é criança ficou adulto né e agora como eu tô no segundo dia eu acho que já seria interessante eu colocar o descanso ali para eles a noite ó para dar aquela aumentada no bem-estar deles certo começaram a construir já represa beleza olha aí ó todo mundo com sede de uma vez do nada todo mundo ficou com sede eles vêm aqui na caixa d'água né pega sua aguinha e bebe se não tiver caixa d'água eles vêm direto na bomba aqui mas a bomba d'água ela só suporta 15 unidades de água né então não é o suficiente né então é bom ter uma caixa d'água pequena pelo menos para suprir a necessidade inicial aí ó ficou a noite foram dormir mas eu não tenho casa para todo mundo né então ó vai provavelmente aumentar o meu bem-estar já assim que virar o dia vai aumentar meu bem-estar mas não vai aumentar o tanto que deveria aumentar porque alguns castores estão sem cama um castor né tá sem cama é um castor tá sem cama mas acho que já vai dar um vai dar um grauzinho já falar mais três de e de necessidades ó de bem-estar esse aqui no caso ele vai continuar zerado mas os que estão dentro da casa já estão com quatro esse aqui tá com zero tá vendo os que dormiram no abrigo já estão com quatro de bem-estar né que é fome sede sono e abrigo então já aumentou a velocidade dele de deslocamento e mais cinco por cento meu o jogo ele mudou completamente tá da temporada passada para essa temos aqui outro jogo tá tá bem interessante visualmente falando jogo tá uma coisa mais diferenciada agora Timber Borne não tá mais aquele negócio tipo outro está no earlyx hein mano vai demorar um pouquinho ainda para melhorar já tá muito bom tá esse update 2 deu um fôlego para o jogo inacreditável ó vamos lá eu preciso já começar agora me preocupar com a comida né eu tenho um extrator de um posto coletor aqui ó eu acho que eu vou colocar mais um e como eu já tô com 70 troncos ali guardados já é um bom começo eu vou colocar mais um posto aqui de coleta encheu aqui ó a caixa d'água vou colocar mais um posto de coleta aqui vamos aumentar a prioridade do canteiro de obras né aqui é o local de trabalho né isso aqui é outra é outra prioridade aumentar essa prioridade aqui aqui e vamos começar a pensar agora na pesquisa então vamos disponibilizar aqui uma área de pesquisa né primeiro primeira coisa tá estabiliza comida e água senão os castores morrem estabilizou comida e água aí vai para pesquisa tá no Oxygen or Included como começa o jogo com muita coisa disponível geralmente né o que eu faço eu começo pela pesquisa né aqui no Timberborn se você focar no início ainda mais no jogo no difícil que eu tô agora né aí você se complica um pouco tá então acho que eu vou disponibilizar já aqui umas duas áreas de pesquisa é com qual intuito né de gerar é claro pontos de pesquisa para eu começar a liberar as coisas aí a fazenda a gente poderia usar essa área aqui para fazer para plantio né poderia usar essa área aqui ó então vamos liberar aqui a fazendinha né vou colocar ela mais ou menos aqui acho que aqui tá bom uma área de fazenda aqui e liberar aqui para plantar a cenoura né vamos ver aqui qual que é a primeira necessidade de nutrição deles ó temos cenoura semente de girassol que não tinha né semente girassol é novo batata grelhada já tinha batata grelhada já a gente já precisa de um outro processo né mas aqui o que a gente pode plantar de início para já começar eles a comerem é a cenoura né que vai dar mais um de bem-estar para eles tá então tipo evita ficar pulando é passos tá tipo ah não vou plantar cenoura não mas eu vou plantar batata que eu vou direto para batata grelhada você pode botar os pés pelas mãos tá então eu vou começar é claro plantando a cenourinha né vou usar essa área aqui para um plantio de cenoura tipo aqui acho que aqui é assim ó aqui ó deixar um espacinho se caso eu quiser por uma rua aqui colocar outra bomba aqui né perfeito muito bom já já as crianças começam a ser adultos né tá vendo aqui ó tá mostrando aqui quanto falta ó que interessante ó essa visualização tá mostrando quanto falta para eles serem adultos então tem um que já vai ficar adulto agora o único problema que eu achei estranho é que quando você entra nesse painel de gerenciamento aqui o jogo pausa tá você não consegue é mexer ao mesmo tempo aqui no painel de gerenciamento enquanto o jogo tá rolando tá você tem que fechar o painel e aí o jogo volta ao normal eu achei isso meio estranho eu acho que seria legal se o jogo continuasse rolando mas tudo bem tá bom né tá tá ótimo jogo tá ótimo tá jogo tá quem não comprou ainda Timberborn tá eu aconselho agora é um jogo bem interessante aí de se jogar bom as árvores desse lado aqui já estão acabando então vamos buscar agora as árvores lá do outro lado eu tenho quantos troncos noventa e um tronco acho que noventa e um tronco eu já construo tudo que eu preciso né as represas iniciais nessas daqui do começo aqui elas são muito caras tá elas são muito cada uma custa 20 tronco então é meio complicado meio complicada vou pausar aqui essa aqui já está pausada né vamos aqui o pai é que você usar o painel vai pausar o jogo né então não quero vamos diminuir aqui a quantidade de extratores da pausa não desconstruam tá não desconstruam um local é diretamente tá se eu clicar aqui para desconstruir isso aqui eu vou perder esses 12 troncos que estão aqui dentro tá eles não vão automaticamente para o armazém tá eles são descartados junto com o local que você desconstruiu então toma cuidado dia dia 3 eles vão descansar beleza vamos aguardar o próximo dia olha aí que eu falei ó olha aí que eu falei se eu não começa a fazer a represa daqui três dias vem a primeira seca então é foi uma ótima ideia já ter começado a fazer a represa o mais rápido possível só que a gente tem que pensar sempre no futuro tá é eu tô atualmente com 13 de comida só e seria interessante já que essa galera aqui tivesse focado deixa eu pausar mais áreas aqui para liberar esse povo para o plantio né vou deixar só um recolhendo por enquanto aqui vamos dar pausa em tudo isso aqui ó vamos liberar essa galera aqui para trabalhar ó tem quatro sem emprego dois vão ocupar essa área aqui né área de pesquisa um vai ocupar pelo menos um vai ocupar a fazenda mas pode ocupar dois e mais um vai ocupar aqui a área de de coleta de bagas porque minha comida deu uma baixada então tem que tomar cuidado com isso aqui beleza um só tá extraindo acabou ali aquela área ali talvez colocar mais um aqui né e liberar para extrair essa área aqui o problema é que o meu local de armazenamento de troncos eu tenho um aqui aqui mas eu posso para o outro aqui só tem que tomar cuidado que eles ficam eles tentam igualar tá o tanto de produtos que tem entre os depósitos ficam tentando igualar então configura direitinho seus depósitos para que eles não fiquem trocando de um lado para o outro tá o os seus depósitos isso mais para frente no jogo pode atrapalhar bastante então toma cuidado eu vou botar mais dois para ajudar aqui a construção né para acelerar esse processo aqui depois que tiver tudo construído aí eu tiro essa galera daqui deixo um só transportando e construindo porque a gente precisa estabilizar esse início aqui tá esse início aqui tem que estar estabilizado ó construiu a segunda casa então agora a gente tem abrigo para 20 castores então tem ali nove camas disponíveis perfeito né vamos focar agora na fazenda né focar tá aqui muito na fazenda né porque essas vagas aqui ó você consegue visualizar é quanto tempo demora para crescer né o mirtilo não é é mirtilo né aquela aquela frutinha né o blueberry né quanto tempo demora para crescer 12 dias e depois esses 12 dias que ela demora para crescer que no caso é esse estágio que ela tá agora ela demora mais 12 dias para atingir o status de me fornecer três vagas tá então é no total se você plantar o mirtilo são 24 dias mas depois que você colhe para você colher de novo são só mais 12 dias tá então é tem tem essa confusão Zinho aí tem que tomar cuidado para não para não fazer quanto falta aqui para construir a fazendinha 25 troncos eu tenho 35 acabou as árvores aqui um pausar vamos colocar esse lado aqui também né e vamos disponibilizar essa área aqui de corte aqui ó eu tenho 35 troncos eu focar nisso aqui então ainda vai faltar troncos para construir os laboratórios cada um vai 12 ó cada um vai 12 aqui então são mais 24 o foco tá aqui ó então beleza vamos aguardar eles construir a a fazenda agora falta dois dias para a primeira seca e a minha primeira represa já está feita né o que eu falei a respeito de você tomar cuidado sempre olhar para o futuro no jogo né é que essa área aqui ó que eu tô segurando a água essa primeira represa que eu fiz aqui ela é inicial tá depois conforme as secas forem ficando piores a gente tem que começar a colocar os castores e locais mais altos né e cada vez mais represar mais águas para secas que são mais potentes tá então toma cuidado inclusive eu acho que eu esqueci de comentar uma mecânica importante que veio aí junto com essa nova atualização que é a movimentação de terreno né aqui na área aqui de terreno agora além da do da fábrica de explosivos e da dinamite né para poder explodir terreno agora tem essa daqui ó que é o é um escavador de terra que é exclusivo para golem tá só golem trabalha ela funciona como uma broca mesmo tá onde você coloca ela ela afunda e vai retirando terra e aí a gente precisa construir um monte de terra para essa terra ser armazenada tá e é precisa da estação de terra formação né para os golems poder utilizar os blocos de terra e poder subir o terreno tá então agora a gente não precisa mais fazer só depender da represa tá para subir terreno a gente pode por exemplo subir um terreno no local para fazer uma uma fazendinha né e antes não era possível no jogo antigamente você só conseguia fazer fazendas em locais aonde tinha disponível terra agora você pode movimentar a terra para um local específico e fazer sua fazenda onde você quiser tá essa é uma mecânica importante aí eu 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 ia acabar lembrando uma hora ou outra né mas é melhor que lembre no primeiro episódio aí muito bom primeira fazendinha feita temos uma criança ainda quanto falta para ela virar adulto 78% para virar adulto perfeito né quanto mais bem-estar a criança tiver mais rápido ela envelhece como essa aqui não alcançou ainda o quinto nível né de bem-estar continue zero por cento mas conforme a base for crescendo as crianças crianças vão ficando adulto cada vez mais rápido né e fornece aí mais força de trabalho falta um castor para trabalhar aqui vamos tirar dois daqui né para eles ficarem disponíveis para outros trabalhos inclusive vai pegar aqui automático o Adin já pegou a tá não tem área disponível de corte aqui ó tem que disponibilizar área de corte Marcelo não aprendeu nada tá isso aqui é o que ferra muita gente tá no tipo de barbora quando tem o primeiro contato com o jogo é disponibilizar a área de corte tá se você não disponibilizar área de corte os castores não vão pegar tá então toma cuidado ó já começou o plantio né quatro dias três cenouras tá então estamos a 1.7 aí da da seca né isso aqui vai virar uma represa durante a seca não sei de quanto tempo vai ser a seca né mas daqui 1.7 dias ela chega né vai tá represada aqui então água a gente vai ter já tá tranquilão já nesse quesito talvez aumentar um pouco mais a área de plantio né eu vou colocar priorizar sempre aqui o plantio ou não priorizar sempre a colheita o ideal é que você tenha duas fazendas tá uma priorizada no plantio e uma priorizada na colheita isso vai facilitar bastante para você então mais para frente eu posso colocar mais um mas acho que o mais interessante agora seria plantar o máximo possível nessa área aqui né pegar essa área é tipo toda aqui assim para plantar cenoura né a comida não estraga e faltou um depósito de comida né Marcelo mais importante aí onde é que vai parar esse material todo depois aqui ó um armazém pequeno para começar a disponibilizar esses itens vou colocar ali um para trás tá que depois eu vou colocar escadinha aqui para pôr um em cima do outro então vou colocar ele aqui por enquanto colocar a rua só aqui perfeito olha aí que beleza e aí agora sim a minha área úmida né eu tenho certeza que essa área que vai continuar úmida durante a seca né porque se ela está úmida agora né a água vai se vai se manter nesse local aqui e aí vai continuar úmida durante a seca né normalmente a primeira seca dura ali de três dias né três quatro dias se não me falha a memória né não lembro faz um tempinho já que eu não jogo ó as incubadoras já começaram já funcionar ó tá vendo ó vai baga e água tá para nascer um castor então eles vão colocando a baga e água ali né ele mostra cinco ali porque se não me engano cinco é o total tá se eu não me engano cinco é o total mas você consegue só manter ali dois de cada tá e aí vai incubando e aí nasce as crianças e depois que elas atizem a fase adulta ela se transforma em força de trabalho né então tranquilo eu acho que eu fiz um uma boa área aqui de plantio foi interessante essa área aqui talvez eu coloque mais uma fazenda aqui depois é só para colheita mas acho que vai demorar um pouquinho para isso acontecer viu e na situação atual aqui acho que vai demorar um pouquinho para isso acontecer bomba d'água já já vou precisar de mais uma né eu preciso iniciar de fato mesmo a construção da área de pesquisa para que eu possa liberar né as outras construções provavelmente a primeira que eu vá liberar é eu costumava liberar a escada né eu costumava liberar a escada com o primeiro item aí mas eu acho que interessante agora é liberar o eita essa aqui custa 300 aí me complicou hein é de mod tá essa aqui é do mod mas ela custa trezentão né que essa aqui eu consigo subir na vertical então acho que vai ter que ser a escada normal mesmo pelo menos por enquanto porque a minha ideia é no futuro não muito distante represar esta área aqui ó ok que interessante eu represar essa área ou tanto de área aqui que eu vou conseguir manter represada então fazer um bloqueio aqui ó com comportas tá e aí eu consigo manter essa área aqui aí vai me dar muito mais tempo é de água durante a seca né até que eu consiga me deslocar dessa área aqui inferior para ir para áreas mais superiores né esse que é esse que é né a frase do dia no jogo né o mote do jogo é este né subir né para armazenar cada vez mais água ainda mais no difícil isso me deu acesso a essa outra área aqui de fora aqui né aqui ó agora que eu tenho a minha represinha aqui ó eu passo a rua aqui por cima e aí me dá acesso a essa outra área aqui de fora tem mais bagas aqui a tem girassol aqui ó que também é comida aqui ó da dente de leão na girassol não girassol tem que plantar né eu tô priorizado aqui na cenoura mas também dá para plantar o girassol depois ó mas por enquanto né priorizado na cenoura bom como eu tô com muita coisa para construir ainda eu acho que eu vou disponibilizar aqui mais duas áreas de corte né para ajudar esse castor aqui ó mais duas áreas de corte as árvores aqui elas vão crescendo tá o silvicultor né que é o cara que refloresta aí ele custa 60 eu acho que esse aqui seria interessante de começar a pesquisa hein como eu não preciso subir ainda eu acho que o florestador aqui seria interessante né porque esses troncos aqui iniciais eles não duram muito não tá né é pouquíssima coisa é bem caro as construções no jogo vou disponibilizar aqui mais duas áreas de corte né e esse aqui eu posso deixar aqui por enquanto tá porque essas árvores aqui que estão crescendo elas crescem e ficam adultas e elas vão é quando elas estão adultas começa a crescer árvores em volta delas tá mas é muito lento tá é muito lento esse ritmo então não vale a pena esperar é melhor você mesmo ir lá e plantar pronto ó estou agora com todo mundo trabalhando tem um castor criança que já deveria estar virando adulto né ah não falta seis por cento ainda beleza e aí eu vou ter onze trabalhadores de onze castores né e aí depois agora para continuar crescendo né para base continuar evoluindo eu dependo agora dos casulos de incubação coisa que não acontece com os calda presta né os calda presta é pela quantidade de de casas e camas que você tem disponível se você fornece bem-estar para os seus castores e eles se reproduzem automaticamente você não precisa de mais nada para isso tá inclusive aqui uma das incubadoras ó a incubação foi interrompida porque falta nutrientes né falta trazer para cá os materiais aí para desenvolver a base vamos acelerar aqui na velocidade 2 perfeito a seca já está chegando e no primeiro episódio já adentramos a primeira seca hein firme e forte ó que interessante ó a área de coleta do da do posto de coletores ó ela chega até aqui ó ela chega até o dente de leão tá agora eles não vão alcançar mais ó lá já pegaram todos que tinha disponível para pegar aqui nessa área tem mais um ainda aqui ó pegou esse aqui já era aí eles vão continuar pegando as bagas aqui que eu preciso fazer o resto delas né para ficar vivo até a cenoura nasceu a cenoura é tá em 32 por cento ainda as primeiras cenouras opa já tô na primeira pesquisa olha aí já começou a subir meus pontos de pesquisa tá é bem lento tá é bem lento mas agora os dentes deixa eu liberar uma área aqui aí para dois ficar pesquisando é a princípio é um de ciência por hora tá então se você tiver um só e ele trabalhar durante as 16 horas do dia você vai ter 16 de ciência no final do dia se você tiver 2 você vai ter 32 né de ciência no final do dia então você vai multiplicando aí a sua ciência mas agora os dentes de ferro eles têm essa construção aqui ó na área de pesquisa que é o quebra-números tá o quebra-números ele através de energia e precisa de 500 ali de energia para produzir 10 de pesquisa por hora tá então é bem interessante aí o quebra-números quanto antes você conseguir liberar ele melhor só que precisa de placas de madeira precisa de engrenagens né precisa de ferro para liberar isso daí então é é um pouquinho mais mid game né o quebra-números que se se que saem de game né mas é uma estrutura que ajuda bastante aí a desenvolver pesquisa caramba primeira seca cinco dias em eito hard tá hard mesmo hein os caras não tô brincando em serviço não lá primeira seca né aqui já começa a diminuir a a área aqui ó de plantio ó porque secou né toda essa área olha aí que beleza ainda bem que eu fiz a represinha aqui mas a minha ideia é represar esta área aqui ó aí que interessante eu represar essa área aqui só que tudo vai ficar cheio d'água e eu posso controlar o fluxo dessa água que vai estar presa aqui dentro para ela regar esta área aqui tá não é fiquem felizes tá com pequenas represas porque o solo ele também drena água tá então durante a seca quanto maior a sua área da represa tá quanto mais blocos a sua água tiver em contato com a água quanto mais blocos a sua água seu total de água tiver em contato mas vai drenar eu não lembro bem mas se eu não me engano eu acho que é um eu acho que é um grama por segundo por bloco eu acho que era isso um grama de água por segundo por bloco né preciso rever meu guia né que eu mesmo fiz o guia e não lembro mais mas não é uma coisa que dá para depender muito tempo não tá então já para a próxima seca eu já quero estar preparado já para essa represa aqui tá então o foco é isso aí nos próximos episódios né inclusive a pesquisa já tá rolando já tenho 28 de pesquisa e já já eu posso iniciar de fato as pesquisas eu já poderia liberar os postos aqui de medição para gente saber quanto de água tem cada local desse aqui mas saber quanto de água tem não influencia em né né o ideal é é ter água né saber quanto tem por enquanto não vai influenciar muito não beleza finalizar esse episódio por aqui deixa eu voltar a velocidade ao normal aqui né tá bom tá controladinho nessa essa comida que eu tô aqui dura até a cenoura nascer né que vai ser já no próximo episódio a gente continua daqui no próximo episódio para passar por essa seca e quem sabe já vai estar tá aqui a segunda represa né espero que vocês tenham curtido a gente se vê lá valeu falou e aí